Olá pessoal, bom dia, tudo bem gente? Então hoje eu quero estar mostrando aqui a floração desta elongada, é a terceira cor que abriu aqui, ela já está até querendo passar um pouquinho alguma florzinha, olha, então vou ter ela aqui mais baixa para ver se as tripes também não mexer com ela, então ela colocou só três flores, olha, mas até que enfim não mexeram não, então eu botei ela aqui para fazer o vídeo, porque ela é muito grande a haste dela, olha, aí eu botei ela aqui e é ruim para andar com ela ali, transportar de um canto para outro, então eu coloquei o vaso dela aqui mesmo no chão, olha pessoal, então a primeira floração dela aqui em casa, olha, essa cor eu amei, achei linda, vai abrir outras cores aqui, mas foram diferentes as cores, cada uma com sua diferença, até mesmo o labelo dessa aqui é todo encolhidinho, quer dizer, uma está, a outra não está, olha, não sei porque aquela o labelo está assim, essa já não está, olha, assim colhidinho, olha, ela tem característica de botar mudinhas, assim, olha, saem mudinhas, e aqui também, nesse outro broto, ela tem uma mudinha também aqui, né, e é assim, então eu quero deixar registrada a floração delas, as três que abriram aqui, e quero estar mostrando também aqui, esse encolhidinho, que está para florir, ele não tem identificação, foi de uns kits que eu comprei uma vez, mas aqui tem dois encolhidinhos aqui, uma vez vai abrir o amarelo agora, vai abrir esse, o Sherry Baby, aqui também, olha, olha, meus, meus enfados, está dando para ver aqui, eu achei interessante, pessoal, esses dois ali, olha, como está aberto, Os dois, um topou no outro e se apoiou um no outro Olha que coisa linda Olha Olha, eu tô vendo essa com o botão agora, gente, olha Essa daqui, não sei que cor vai ser A primeira floração dela também aqui em casa Ai, que linda, eu não tinha visto ainda, gente Vim aqui agora junto com vocês Então, é só uma passadinha rápida aqui mostrando Mostrar aqui também minha psicópolis papira Aqui tá com a florzinha, ela acaba uma com a outra E aqui eu vou dar, eu não vou dar pause não Vou mostrar aqui minhas folhagens pra vocês Que eu amo, gente, as folhagens, olha Acho muito linda elas Se eu tivesse espaço eu adquiria mais dessa Essa aqui é, acho que é a maranta, né? Essa aqui que chama Se eu tivesse espaço eu tinha mais outras cores Que eu amo colecionar plantas, pessoal Olha, aqui é esse lírio Aqui é esse lírio Aqui é esse outro Que eles têm cores diferentes Esse aqui já é esse outro Olha, então eles têm cores diferentes E flores, a diferença é poucas flores Então aqui minhas mudinhas de falenopse Olha, estão todas bem Aqui é meu Minha folhagem que eu amo Ela também achou ela muito linda Esse colorido dela Acho muito linda, pessoal Aqui é minha renda portuguesa Aqui também minha sambambaia Dá uma mostradinha assim rapidinho Aqui outra folhagem que eu amo Ela achou muito linda, gente As coisas As coisas do criador, né? A folhagem delas Como são Parecendo que é pintado E agora Eu quero mostrar essa daqui Que abriu a floração dela Primeira floração Ela não estava nem bonita Foi uma bem sofrida aqui Ela não tem identificação E Olha Mesmo assim Sofrida Ela saiu esse bulbo Com essa folha grande aqui Olha Folha bem grande Bem saudável E botou essa flor Linda e maravilhosa E agora, pessoal Quero mostrar pra vocês A minha Maikai Mayumi Olha que lindeza, gente O tanto de flor que ela bota Olha Que lindeza Oh, esqueci da outra ali A minha Santander está com a flor aberta Esqueci de pegar Olha, essa aqui ainda tem Esse botão pra abrir A linda está abrindo Olha o tanto de flor, pessoal Que coisa linda, olha Tanto de flor Que ela bota Se não é da gente Ficar Encantada Olha Então Ela foi plantada aqui Deixa eu ver o cultivo dela Quando foi Foi em 2019 Porque eu comprei ela E replantei 2019 Então Nós temos 2021 Ela já floresceu O ano passado Floresceu agora Então Ela é muito Boa pra florescer Bota muita flor Linda, gente Olha Pra isso E quero mostrar Aqui também Essa outra Que no dia Que eu fiz o vídeo Ela estava Só com as florezinhas Aqui, olha Nessa 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 Espátula dela No caso Ela sai Ela bota a espátula E sai Esse pendão E vai saindo As flores E ele vai crescendo Olha o tamanho Que tá, gente Olha pra isso Que coisa linda O tanto de flor Que essa orquídea botou Isso aqui Tudo foi Marca de floração Ó Marca de floração Aí As tripes Ainda dei uma pegadinha Nela Mas aí Eu tô sempre Combatendo E aí Agora Ela terminou De abrir O restante Ó Que coisa linda Gente Coisa maravilhosa Pessoal Menos eu acho Né Sou suspeita A falar Mas Infelizmente É o que eu acho Olha pra isso É duas hastes Todas duas Bem grande Olha Olha o tanto de flor Que ela deu E é o tanto de flor Que tem aqui em cima Se for contar Essas duas hastes O tanto de flor Que não tem Só nesses Dois pedaços Aqui Então essa é a Deixa eu mostrar A ideia Que as vezes A gente não mostra E as vezes As pessoas perguntam Essa aqui É a Epicatileia Vulcano Triqui Triqui E Esse outro nome aqui Flárez Sei lá Eu não sei Se chamar esse nome Não gente Essa letrinha É muito complicada Aqui ela foi plantada Também em 2019 Comprei ela No orquidário Suzuki Ela já floresceu Em 2020 E agora em 2021 Olha gente Se não vale a pena A gente compra Mas Depois É muito prazeroso Olha a minha A minha Guariante Bojiriana Ela botou Aquele cacho Ali Que eu mostrei Pra vocês E agora Aquele outro Que tava Com a espata Saindo Lembra Quando eu Mostrei aqui Pra vocês Que elas Vai saindo De um em uma Vai saindo As primeiras E essa haste Vai continuando E vai saindo As flores Gente Que coisas Maravilhosas Gente Que nenhum Nenhum ser humano Pode fazer Uma coisa dessa Só As coisas Maravilhosas Do nosso Criador Olha gente Que coisa Que perfeição Eu amo Essa orquídea Amo Ela foi uma troca Que eu fiz Com o senhor Da paraíba Seu Ramiro E Olha como ela tá Bem torceradinha Tá saindo Uma raiz Que tá saindo Mas Ela já tá quase Pedindo um vaso Mas eu não vou Replantar ainda não E agora Encerrando Pra mostrar Essa daqui Essa daqui Já abriu Aqui em casa Também Olha Essa aqui Foi comprada Com A dona Terezinha Foi em 2019 Também Sem identificação Ela já floresceu Aqui O ano passado Tem aqui A marca Aqui Da Que não dá pra vocês Ver Porque a flor Tá na frente Mas tem A marca Da floração Dela aqui E aí Ela veio com Essas duas Flores Lindas E perfumadas E ela tem E ela tem Um pigmento Na flor Dela Olha isso Esse pigmento Ela sai Toda rosa Pink E depois Ela vai saindo Desse pigmento Olha Que coisa linda Flor grande Também Olha A flor é grande Olha pra isso E agora Ela tá com Esses dois botões Do lado de cá Gente Pra abrir Só que ela vai Abrindo assim Você pensa Que é clarinha Aí ela vai Ficando forte Olha pra isso Que coisa Maravilhosa Gente Então Era isso Que eu tinha Pra mostrar Pra vocês Hoje Espero que vocês Gostem do vídeo Se vocês gostarem Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam No canal Que não for inscrito Sem nem onde É que eu deixo A floração Vou deixar Nessa daqui Então Você deixa Aqueles comentários Pessoal Que eu gosto Muito de ler Os comentários De vocês E um bom dia Pra todos Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Tchau Pessoal Tchau